E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês estão vendo, o seu Juca já tá na lida, meus amigos! Seu Juca tá tirando o leite da vaca, mas que barbaridade, chefe! Não sai do vídeo e acompanha em nós até o final! E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra estar se inscrevendo, pois assim você não vai perder mais nenhum vídeo! E não esquece, tá deixando aquele super like! Será que essa vaquinha vai dar bastante leite, meus amigos? Olha só, turminha! Um montão de leite que essa vaquinha deu, pessoal! Essa vaquinha é boa! E a gente vai seguir na lida! E esse vídeo foi uma indicação do nosso amiguinho Felipe Augusto e do Antony! Muito bem, meus amigos! E o próximo vídeo vai ser uma onça tentando invadir a fazendinha! Muito bem, turminha! O peão tá tocando as vaquinhas pro seu Juca! Tá tirando o leite, meus amigos! Vamos tirar leite dessa vaquinha holandesa e daquela outra vaquinha charolês! E a vaca! E a vaquinha! Oh! Oh! Qual dessas vaquinhas vai dar mais leite, meus amigos? E a vaca! Essa aqui tá com bezerrinho! A outra também tá com bezerro, meus amigos! E a vaca! Seu Juca vai ter que abarrar esse bezerro lá pra poder tirar leite, turminha! E olha só que vaca mais bonita! Essa vaca leiteira eu acho que vai dar mais leite que essa daqui, meus amigos! E a vaca! Toca a vaca e não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Porque daqui a pouquinho a gente vai tá mandando aquele forte abraço! E a vaca! Oh! Oh! E a vaca! O peão vai tá tocando essa vaca agora, meus amigos! Porque é a próxima vaca que a gente vai tá colocando lá no celeiro pro seu Juca tá tirando o leite, meus amigos! E olha só! O seu Juca já soltou essa vaquinha aqui! Vamos tocar ela pra lá! E a vaca! Toca a vaca! Toca! Oh! Oh! E a vaquinha! Muito bem, meus amigos! A vaquinha já está aqui! Agora a gente vai tá tocando essa vaquinha da raça charolês! E a vaca! E a vaquinha! Essa vaca é muito bonita, meus amigos! Será que ela vai dar muito leite, turminha? E a vaca! E toca o bezerrinho dela também! E a vaca! Toca a vaca! Toca! Oh! Oh! E a vaquinha! Vamos tocando, meus amigos! E a vaca! E não esquece de tá compartilhando esse vídeo com um amiguinho! E se você gostar, já deixa aquele like! E a vaca! Ficou pra trás do bezerro da vaca, meus amigos! Vamos tocando! E a bezerrinho! E a bezerro! Toca, bezerro! Olha que vai o bezerro! Seu Juca! Seu Juca já pegou o bezerro e já amarrou ele ali, meus amigos! Olha só! O bezerro já tá amarrado pro seu Juca tá tirando leite, meus amigos! E agora a gente vai ver quanto de leite vai dar essa vaca! E o bezerrinho tá tentando sair dali pra ir lá mamar, meus amigos! Mas o seu Juca precisa tirar leite, turminha! Então vamos acompanhando! Não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Vamos lá acompanhar o seu Juca aqui, meus amigos! Seu Juca vai tirar leite da vaca agora, pessoal! Enquanto isso, o peão tá tocando as vaquinhas mais pra frente! E a vaca! E a vaca! Essa aqui vai ser a última vaca que o seu Juca vai tirar leite, meus amigos! E a vaca! E a vaca! Toca a vaca! O fazendeiro chegou aqui pra atacar a vaca pra ela não entrar lá por enquanto, meus amigos! Toca o bezerrinho dela, peão! E a vaca! Toca a vaca! Toca! Oh! Oh! E a vaca! Muito bem, turminha! Como vocês viram, o peão tocou já pra frente a vaquinha holandesa e o bezerro dela! E o seu Juca vai estar tirando leite da outra vaquinha agora! Muito bem, peão! Vamos deixar essas vaquinhas esperando e vamos lá com o seu Juca! E o seu Juca já começou a tirar leite, meus amigos! E olha só, turminha! Ele tá tirando bastante leite dessa vaca! Será que essa vaca vai dar mais leite que aquela outra, pessoal? Olha só, meus amigos! Tá enchendo! E a vaca! Mas que maravilha, seu Juca! E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra estar se inscrevendo, pois assim você não vai perder mais nem o vídeo! Muito bem, seu Juca! Seu Juca acabou de tirar leite dessa vaca, meus amigos! Deu menos leite que aquela outra primeira vaca lá, turminha! A gente vai soltar o bezerrinho e a gente vai estar soltando a vaquinha agora pra tirar leite da vaquinha holandesa! Era vaca! A vaca já saiu aqui pra fora com o bezerro, meus amigos! E pelo jeito, o bezerrinho acabou fugindo do seu Juca, meus amigos! Era bezerro! Olha só! Fugiu do seu Juca, saiu com o laço de arrasto! A gente vai ter que tirar esse laço dele, meus amigos! O bezerro escapou do seu Juca, turminha! Era bezerro! Olha só o laço dele! Trouxe o laço aqui pra fora! Paulinho, tira o laço dele pra nós, guri! Eu vou pedir pro Paulinho tirar o laço dele aqui pra mim, meus amigos! Pra estar ajudando nós aqui, ó! Muito bem, Paulinho! Paulinho acabou de tirar o laço do bezerrinho ali, ó! Entregou pro seu Juca lá! E a gente vai deixar ele mamando aqui na teta da vaca! E a gente vai lá tirar leite da vaquinha holandesa agora, pessoal! A vaquinha holandesa tá ali! Pode tocar essa vaquinha lá pra dentro, peão! Vamos tocar a vaquinha lá pra dentro! Era vaca! Era vaquinha! E a vaca não quer entrar, turminha! Toca a bezerro! Toca! Vamos tocar o bezerrinho junto pra ver se ela entra, meus amigos! Olha só! A vaquinha não quer entrar! Vai ter que tocar, peão! Vamos tocar essa vaca lá pra dentro! Seu Juca tá esperando lá, ó! Era vaca! Era vaquinha! Hul! Hul! Era vaca! Toca a vaca! Toca, fazendeiro! Toca essa vaca, homem! Era vaca! Era vaquinha! Hul! Hul! Agora eu acho que ela vai, meus amigos! Toca a vaca! Toca! Hul! Toca, bezerro! Toca, fazendeiro! Toca essa vaca, homem! Olha lá! Foi ela, meus amigos! Mas que maravilha, tchê! A vaquinha tá entrando ali, turminha! Vamos tocar o bezerrinho! Lá, cê foi a vaca! Toca, bezerro! Toca! Hul! Hul! E lá, cê foi o bezerrinho, meus amigos! Vamos tá tirando o leite da vaca! Vamos ter que amarrar o bezerro também! Não é, fazendeiro! O peão vai ficar aqui fora esperando, meus amigos, pra tocar a vaquinha lá! Era vaca! Muito bem, seu Juca! Seu Juca já pegou, já amarrou o bezerro aqui, meus amigos! A vaca já tá pronta e a gente vai começar a tirar leite da vaca! Não é, seu Juca? Mas que lida bem legal hoje, seu Juca! Muito bem, meus amigos! Será que essa vaquinha vai dar mais leite que aquela outra, turminha? Seu Juca já tá aqui tirando leite, turminha! Vamos ver se vai encher! Olha só! Ele já tirou um pouco ali! Vamos esperar pra ver se vai dar bastante leite essa vaca! Eu acho que essa vaca dá mais leite que aquelas outras, pessoal! Vamos acompanhar! Não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Vamos, seu Juca! Olha só, meus amigos! Hoje, o seu Juca vai cansar as mãos ali, ó! De tanto tirar leite das vacas! Era vaca! Era vaquinha! Muito bem! Seu Juca não parou ainda, meus amigos! Tá dando muito leite essa vaca, rapaz! Pessoal, enquanto isso, a gente quer aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço! E o abraço de hoje vai para nosso amiguinho, Samuel Ravi! Mais um abração pro nosso amiguinho, Lázaro! Pra Mônica! Pro Lourenço! Pro Roberto! E pra Monique! Mais um abração pro nosso amiguinho, Arthur Dessouro! Souza! De novo, Burgu! Mais um abração pro nosso amigão, Heitor Gonçalves Martins! E pro seu irmão, Pietro Gonçalves Martins! Um forte abraço! E obrigado pelo carinho, família! E olha só, meus amigos! O seu Juca, bem sentado, pessoal! Muito bem, turminha! O vídeo de hoje foi esse! A gente agradece de coração por ter ficado com nós até aqui! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau! Tchau!